E agora vamos aqui pegar aqui os ovos Aqui da sedozinha Olha o tamanho Que não dá pra vocês verem direito Pessoal, mas é muito pequenininho Uma coisa assim Diferente mesmo, não é igual Das galinhas normal, gente Olha aqui o tamanzinho Gente, é muito pequenininho Ela tá colocando E eu tô deixando só muito Tô tirando Então vou ali tirar mais Aí aqui eu vou Recolher aqui Mais um ovinho Aqui tem dois Aí eu deixo só um Pra evitar que eles quebrem E tudo mais, pessoal Mas é muito pequenininho Então Deixa lá o outro Pra Pra ela ver que Tem ovinho lá E aqui Eu vou pegar mais Essa coisinha aqui Pequenininha E vou guardar, pessoal É isso aí É isso aí E aí E aí E aí E aí